Um animalzinho lindo, não tem como odiar, não tem como não gostar, não sei como que conseguem fazer maldade pra eles, né? São tão fofos! Eu acho que o amor aos animais não nasce, ele simplesmente é, né? É porque quem tem coração, quem tem um pouco de coração, acho que não tem como não amar os animais. São criaturas tão lindas, divinas de Deus, e que não tem como não amar desde que eu nasci, eu gosto de animais. Eu morava em Curitiba, num condomínio, e eles faziam muita maldade com os gatos. Uma vez eu vi um gato com plástico amarrado assim na garganta, eu falei, quem teve a maldade? Então eu tentei pegar esse gato, ele tava muito apavorado. E eu corria pra pegar esse gato, procurava, assim, correndo muito, porque esses gatos são muito rápidos, é muito difícil pegar. Eu adorava achar os gatos, levar pra casa e tal. E aí eu descobri o esconderijo deles, era um buraco que eles moravam embaixo, assim, e aí eu fiquei esperando. E aí eu passei a pegar os gatinhos e domesticar. Aí eu pegava eles, eles eram super selvagens, me arranhavam inteira, porque não queriam que eu ficasse com eles, eles estão acostumados na rua. E aí eu domesticava, levava pra casa, dava leitinho, dava água, dava comida, dava tudo. Minha mãe chegava, ela queria me matar, né? Ah, meus pais, quando eu era pequena, eles não queriam que eu tivesse bicho. Aí meu pai adotou um cachorro, um cachorro que era misturado pastor alemão com coli. Ele adotou, e aí teve que morar na casa da minha avó. Então eu era apaixonada, o nome dela era Dolly, eu que dei o nome, eu era criança. E aí a gente deixava na casa da minha avó, e eu amava ela mais do que tudo. Acho que toda criança deveria ter um animalzinho, sabe, pra sentir a responsabilidade de cuidar. Eu acho muito, muito, muito importante isso. É muito fácil você falar de amor, mas assim, as pessoas, acho que às vezes não exercitam o amor, o amar. Eu acho que se você começar desde pequenininho com a criança, tendo que cuidar de um gatinho, ou de um cachorrinho, ou de um animalzinho, eu acho que isso vai fazendo ele exercitar o amor. Porque a gente tem muito amor, mas agora exercitar o amor é que falta, né? A gente já queria um gatinho preto. E aí eu fiquei sabendo pela ONG que a gente adotou, a Dote Já, que é de Santos, São Paulo. Eles falaram que o gatinho preto é o animal que mais fica, né? Porque ninguém quer, porque eles usam muito pra sacrificar, pra fazer macumba, sei lá, maldade pro gatinho. Aí ele trouxe pra gente, a gente queria, a gente viu foto, falei, vamos pegar, se é preto eu quero. E eles falaram assim, ai gente, ajuda a gente, porque divulgar isso também, porque os animais com pelagem preta é bem difícil. E aí a gente falou, ai, talvez a gente queira ter outro. Então, esse aqui, ele foi achado na rua, com frio, com fome, raquítico. É um bichinho grato, dá pra você ver que ele é grato. E ele gosta da sua atenção. Ele é o mais folgado lá em casa, dorme com a gente, vai na cama. As outras não. Esse foi o último, né, que a gente levou lá pra casa. E por ter adotado, é uma energia tão, tão forte, assim, que o bichinho se sente grato a você e te obedece. E fica sempre esperando os seus sinais pra poder saber o que ele deve fazer ou não. Ele é muito fofo. Ele é o mais fofo, na verdade. Com certeza adotaria de novo. Com certeza. Ah, eu gostaria de ter um zoológico, de cuidar deles. Se a gente se conscientizar, a gente consegue resolver esse problema, né, do abandono dos animais. Eu sei que é muito triste, eles passam frio, fome. E eles... E eles acabam sendo... É... Dizimado, né. Muita gente é muito mal, maldoso e quer matar os animaizinhos só porque eles estão ali. Eles precisam viver. A gente tem uma vida? É igual, é a mesma vida. Eles têm uma vida e a gente tem uma vida. E por que a gente se acha melhor que eles? É tão mais importante você adotar um animal do que comprar, porque você está ajudando o animal a manter a vidinha deles. E pra não acontecer essas maldades aí, você livrar, né, um bichinho inofensivo. Só precisa de carinho, entendeu? Só precisa de um lar. Pra mim, adotar é mais porque é uma vida. E se é uma vida, representa Deus também. É uma vida divina pra mim. Então, isso é importante. Dá amor e ele vai te dar em dobro. Com certeza. Dá amor pra ele, ele vai te dar... Muito em dobro. E também vai te dar em dobro. Tchau, tchau. Obrigado.